Isabela Modas está com muitas novidades, olha só a coleção que está bacana gente Vestidos, macacões, já começando aqui olha por esse macacão Duna Que está show com manguinha, tem bojo, tem elástico aqui, está lindo Aquele macacão bem panta, está show Vamos ver aqui olha, aquele vestido maravilhoso Vestido em Duna também com elástico aqui na lateral Uma radinha já vou passar o precinho aqui para vocês Já vou mostrar também o cartãozinho da loja Isabela Modas tem WhatsApp, tem Instagram Mas eu vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo para vocês Vamos ter bóris com uma grande variedade aqui olha Aqueles estilos moda balada, blusas, bóris É com bastante brilho E aqui dentro temos bastante opção de modelos Eu já vou mostrar para vocês uma coisa que me chamou muita atenção Olha só gente, cropped com bastante brilho Não sei se dá para focar legal aí para vocês Com bastante brilho Ele tem bojo, tem esse detalhe aqui olha na lateral Aqui eu vou mostrar esse mais de perto Tipo o ferrinho que está show Tomara que caia Ela vai ter várias cores aqui olha Branquinho com bastante brilho Temos o rosa que está show O dourado Com o precinho aí de R$35,00 Gente, é um tamanho único que vai vestir até o manequim R$42,00 Essa opção aqui olha Eu achei bem bacana também Ele tem brilho R$25,00 também é um tamanho único Blusinhas em paite também R$35,00 Vai ter regata com manguinha E mais opções ali em cima olha Vermelha, amarela Aqui ela tem uma grande variedade que eu achei bem bacana Macacão em paite Também ela tem aqui olha que bacana Para final de ano, para festa Está lindo Ele tem um detalhe aqui que eu achei bem bacana Bem diferente olha Vocês que estão procurando aí peça já para Peça de final de ano Ela tem aqui olha Olha só o dourado que maravilhoso Gente, vocês também podem estar conferindo todas as peças No Instagram da loja que eu vou deixar aí para vocês Eu achei que está bem bacana esse dourado Está bem diferenciado, bem legal Agora vestidos ela tem bastante aqui Olha só gente, esse aqui olha Está R$90,00 Ela vai ter cores O dourado está bem bacana R$90,00 também é um tamanho único Agora vestido ela tem aqui olha Bastante modelos de vestidos Tanto do mais comportado como é de alça também Esse aqui olha Tecido duna, bem legal Os botõezinhos encapados Um saião, está lindo Forradinho até aqui olha Forrado R$70,00 esse aqui olha Vai ter opções de cores Esse daqui também R$70,00 com bojo Tecido duna Está dentro desse precinho aí tá amores Mais opções de cores aqui E ela tem bastante opções de modelos aqui olha De alcinha Esse verde está lindo Tudo dentro desse precinho aí de R$70,00 Está bacana Ela faz envio por ano de discussão aqui no Brás Faz correio Olha só gente, vou dar notícia boa para vocês Acima de três peças variadas Ela faz envio por correio Faz ano de discussão Já envia aí para vocês Eu achei bem bacana os modelos Com bojinho Muitos modelos aí de tecido duna Aquele tecido que não amassa Forradinho Olha, temos bastante modelinhos aí para vocês Olha esses aqui laranja Eu mostrei ali fora na manequim Essa opção aqui olha De lilás Eu achei bem bonito Mas eles também amores Eles tem Instagram Para vocês estar conferindo as peças É E envia para vocês Está bacana Olha esse modelo aqui que eu achei bacana Forradinho Tecido duna Está lindo Também no valor aí de R$70,00 De alcinha Tem bojinho Tem bojinho Olha só esse aqui também Eu gostei desse Tem uns botõezinhos encapados De alcinha Tem esse detalhe aqui E tecido duna Tem bastante modelos lindos aqui Tá amores? Vou mostrar para vocês Como eu fiz para achar essa loja Por onde eu entrei Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês Olha o macacão que está bacana Em tecido duna Está bem bonito Ele tem essa faixinha aqui É tecido duna Mas não é transparente Amores Esse aqui também está bem bonito Que eu mostrei lá fora para vocês Olha o manequim Tudo de R$70,00 Esses modelos Olha que bacana Tudo de R$70,00 Esse está lindo Com manguinha E olha o verde Cada um mais lindo do que o outro Também de R$70,00 A coleção é tudo do tamanho único Vai vestir até Um tamanho R$42,00 Olha gente Vai vestir até Um manequim R$42,00 Aqui em cima Ela tem várias opções De macaquinhos Vestidos mais curtinhos E os cropped Em tecido duna Também ela vai ter Bastante modelinhos Aqui Eu achei bem legal a loja E é shopping Em voltinha popular Tá Amores Olha a Boris Ela tem bastante modelinhos Também Moda balada Mais opções de cropped Os cropped Dá quanto? R$35? Ó R$35,00 Os cropped Em tecido duna Está vendo esse preço mesmo Tá Amores? Eu ando por aí Está sempre esse preço Em um mês Está bem bacana Aqui a variedade Que ela tem Dos cropped Veste com calça panta Com saia longa Com shortinho Com tudo Vai ficar legal E aqui Olha Ela tem bastante Boris Com correntaria R$25,00 Olha esses aqui Olha Com detalhe ali em cima Ele tem ferrinho aqui Olha No bolso Tem bojo Também de R$25,00? R$25,00 Está bom o preço Está bom mesmo Estou vendo que a qualidade Está bem legal E temos muitos modelos bacanas Olha só Os vestidos Aquele vestido Um ombro só Que é sucesso agora Esse aqui Está lindo Olha esse aqui Gente Gostei desse Tem uma estampa Bem delicada Está lindo E é tecido Duna Duna também Está bem bonito Só mostrar o azul Aqui atrás Só para vocês verem Olha o azul Gente Que lindo Dele Está bem bonito Também O azul Agora Vou mostrar para vocês Como eu fiz Para encontrar a loja Fiz a entrada Por essa rua Alexandrino Pedroso Já entrei Por esse corredor Aqui principal E já cheguei Aqui na loja Isabela Modas Está bem bacana As roupas dela Vou mostrar Só um pouquinho Dos macaquinhos Que ela tem aqui Está bem bacana Os macaquinhos Estão R$55,00 Em tecido Duna Olha os modelinhos Aí Está bom Amores Então É só chamar A loja No WhatsApp Se vocês gostaram Das peças Para revenda Ela faz envio Acima de três Pecinhas variadas Já enviai Para vocês E olha os shortinhos Também ela vai ter Aqui Olha Vocês que estão Interessados em shortinhos Também ela vai ter Shortinho agora Bomba É sucesso Agora para final de ano Shortinho Gente Olha R$35,00 O short Estilo alfaiataria Várias cores bacanas Apenas R$35,00 Tecido de linho Tem várias cores bacanas Vou mostrar mais opções Aqui para vocês De cores Olha esse laranja Gente Que lindo Olha Com cinto Tem bolsinho Faca Short alfaiataria Para vocês Olha só o rosa Que lindo Alfaiataria Por R$35,00 Com cintinho Está barato Esse rosa está lindo Olha Acompanha o cinto Está show Vou mostrar aqui Olha Olha aí Amores Para vocês Que revendem Agora final de ano Está bem bonito Vindo a loja Falar do canal Se você não puder vir Faça os pedidos Via WhatsApp Que ela manda Para você A partir de três pecinhas Ok Amores Confira todas as peças No Instagram da loja Olha aí Amores Confira todas as peças No Instagram da loja Ela manda Catálogo para vocês E envia acima de três peças Ok Estamos por aqui hoje Beijo Beijo